Ó pessoal, uma curiosidade, quando a gente desce do carro e ficou uma fresta no vidro ou teto aberto, a gente já sabe que tocando esse botão quadrado aqui, chavei o carro, chaveou, ok? Mas ficou aberto, né? Então se movimento de gancho, destrancou o carro, né? Se eu desci e quiser chavear ele e deixar o dedo alguns segundos, ele fecha o vidro e fecha o teto. Já sabiam dessa? Então, um toque chaveia, um toque longo, chaveia e fecha os vidros. Combinado? Só aproveitando o assunto, lembrando que o movimento para abrir é uma concha, sem botar o polegar ali para não confundir o sistema. Então, para abrir é concha, ó, e para chavear, um toque. Toque longo, fecha o vidro. Boa, né?